Dulce Maria. E quando elas choram, o que o senhor faz? Procuro consolá-las. Se o Rodrigo não for na entrega de prêmios, as outras meninas vão saber que ele está preso. E a Joaninha vai morrer de tanta dor na alma. Vão pedir pra tirar ela do colégio. Seja bonzinho, por favor. Dulce Maria, eu já disse... Mas sem a mãezinha dela, e também sem o papai? Ai, eu não sei. Olha, eu sinto que a sua amiguinha sofra. Mas nada posso fazer. Nada. Você não é legal, seu tubo. Não é nada legal. Que pontuais. Prometemos à Dulce Maria que vamos assistir à festa do colégio. Se bem que pra ela não será muito brilhante. Ela só conseguiu um prêmio em leitura. Já é alguma coisa. E a Cecília? Terminando de se arrumar. Eu vou ajudá-la. Enquanto elas não voltam, os senhores teriam tempo de tomar um cafezinho. Adorei, ideia. O senhor também quer? Se isso o faz feliz. Claro, o café sempre faz feliz a todos nós. Com licença. Será uma cerimônia bastante triste. Claro. Pensando numa criança abandonada. Cada vez que uma aluna recebe um prêmio, procura os olhos do pai e da mãe para receber outro prêmio. O sorriso deles. E só vai encontrar o vazio. Estaremos lá. Nós não somos os pais da Joaninha. Não consegui convencer o... diretor do presídio. Joaninha vai sofrer a maior dor da vida dela. Me desculpa, Joaninha. Me desculpa por não estar com você nesse dia. Me desculpa. Você não é legal, seu tuba. Não é mesmo. Você não fez o meu nó direito. É, mas está muito bonita. Foi uma cerimônia tão emocionante. Ah, gostei. Gostei tanto. Essa é a pergunta. Olha lá ela. Eu acho que ela ganha. E o meu pai? Já chegou? Você viu? Os seus avós já estão sentados com o seu irmãozinho. Eu gosto muito deles. E fico feliz que estão aqui. Mas você me prometeu que meu papai vinha. Eu acho que eu falhei. Se não venha, por que não me ama? Ele te ama muito, Joaninha. Então se ele me ama e não veio... A Bárbara e a Frida estão certas. Meu pai fez alguma coisa feia e está preso. 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 Não diz isso, Joaninha. Tem viagens que demoram. Acontece que o seu papito não pode chegar a tempo. Foi só isso. Meninas, meninas. O que fazem aqui? As alunas já estão em forma. Porque já vai começar a cerimônia. Vamos, Joaninha. Não quero ir. Meu pai, meu pai não vai estar na plateia para me ver. Mesmo que não veja, ele estará presente. E também os seus vovozinhos vieram. Eles ocupam o lugar do seu papai. Vão para a forma. Não chora não, Joaninha. Eu sei que o coração da gente viaja. E o do seu papito vai estar na sua frente quando você receber a sua medalha. Eu sei que o seu papito vai ganhar a medalha de aproveitamento. Enquanto a nossa filha só conseguiu é de matemática. É vergonhoso o que acontece neste colégio. Quer saber? Vou providenciar uma reunião de paz para me queixar desta injustiça. Olha quem está ali. Por favor. Prazer. Seu Luciano. Sente-se, por favor. Só queria cumprimentá-los. Já viram a Joaninha? Ainda não, senhor. Para ela, a ausência do pai vai ser uma desilusão tremenda. Ela esperava com todo o coração. Tentei conseguir que ele saísse com uma permissão especial. Mas, trata-se. Me desculpem. Depois de tudo o que tem feito por todos nós, ainda pede desculpa, seu Luciano. Queria ter feito mais. Com licença. Vejo vocês depois da cerimônia. Está bem, doutor. Obrigada. Vamos, vamos. Depressa, meninas. Todas para os seus lugares. Rápido. 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 Vamos, Dulce Maria. Bem-vindos, pais de alunos, alunas do nosso querido colégio, e irmãs da nossa comunidade. Me alegra presidir a cerimônia de premiação às alunas que se destacaram por seu esforço nos estudos. Vamos aplaudir todas elas. E se estuda não foi, netal. Mas você não. Não falha comigo. Não falha comigo. E agora entregaremos o prêmio correspondente A aluna do primeiro ano Que obteve as melhores pontuações Joana Pérez Chaves Viva! Viva! Agora! Alavim! 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 Gol! Joaninha! 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 Ha! 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 Meus parabéns Só tem um mês que está aqui E no entanto Já obteve a medalha de aproveitamento Joaninha! Papai! 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 É você, pai! O que aconteceu? Minha filhinha Papaizinho! Ele veio! Ele veio! Quem veio? O pai da Joaninha É, deixaram ele sair É um milagre Vai lá Filhinha, por que chora? Por que meu pai está aqui A criança Seu pai está viajando E tem obrigações Que deve cumprir, não é? Me desculpe, reverenda Nenhuma obrigação é mais importante Que estar junto de uma filha Pois aqui estou Eu estou aqui Minha filha Aqui estou Marcinho Marcinho Viva, viva, viva Silêncio, doce Maria Desculpe O que me deu muito jednak e a passada Sr. Rodrigo, o senhor chegou no momento mais oportuno. Por favor, irmã. Como vai, reverenda? Muito bom, reverenda. Eu não pedi a sua mão. Eu estou pedindo o diploma. Sim, reverenda. Toma, reverenda. Sr. Rodrigo, poderia o senhor mesmo entregar a sua filha? Com muito prazer. Minha filha, estou muito orgulhosa de você. Papai! Papai! Filhinha! Você tem um lenço. Espera um pouco. Espera. Eu estou morrendo de vontade de chorar. Eu vou chorar. Eu também. O pai! Viva! O papai da joaninha voltou de viagem para mostrar para essas linguarudas e fofoqueiras. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto